Oi, eu quero te contar sobre a nova série de debates da Fundação Maurício Grabois em Pernambuco, denominada Conversa Política, com Luciano Siqueira e convidados. Quinzenalmente, um expositor abordará um tema atual, aprofundando análises sobre questões de relevância política. A sua participação pode ser presencial, no auditório do Comitê Estadual ou no nosso canal no YouTube. Organize a sua agenda, a luta de ideias é fundamental para as transformações que o Brasil precisa.